A cruz e o Espírito Santo Muitos crentes, talvez a maioria, não recebem a plenitude do Espírito Santo no momento em que creem no Senhor. E o que é pior ainda, muitos anos depois de crer continuam a envolver-se com o pecado, permanecendo carnais. Nas páginas seguintes, pretendemos explicar como podemos ser libertos da carne, com base na experiência dos crentes em Corinto e de muitos outros. Ademais, não queremos dar a entender que o cristão deva primeiro crer na obra substitutiva da cruz, antes de crer em sua obra de identificação. Mas é verdade que logo no início muitos ainda não possuem uma compreensão clara no que diz respeito à cruz e entendem apenas parte da verdade, por isso necessitam receber o restante numa ocasião subsequente. O que apresentamos aqui vai interessar pouco àqueles que já aceitaram a obra completa da cruz. No entanto, para quem creu apenas na metade, como é o caso da maioria dos crentes, o restante é indispensável. Não queremos, porém, que os leitores pensem que precisam aceitar os dois lados da obra da cruz separadamente. Só será necessário crer uma segunda vez se a primeira for incompleta. O livramento operado pela cruz Depois de mencionar diversas obras da carne, na sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências, 5-24. Essa é a forma de livramento. Não é estranho o crente se preocupar com algo totalmente diferente do que interessa a Deus. O crente está preocupado com as obras da carne e Gálatas 5-19, isto é, com os vários pecados da carne. Ele está mais voltado para a ira de hoje, a inveja de amanhã, e a contenda de depois de amanhã. O crente lamenta determinado pecado e anseia obter vitória sobre ele. Todos esses pecados, porém, não passam de frutos de uma mesma árvore. Enquanto se tira um fruto, na verdade não se tira nenhum, surge outro. Eles brotam um atrás do outro, não nos dando chance de vitória. Não obstante, Deus não está preocupado com as obras da carne, mas com a própria carne Gálatas 5-24. Se a árvore estivesse morta, haveria necessidade de temer que ela desse frutos. O crente é muito diligente para elaborar planos para acabar com os pecados, que são os frutos, mas se esquece de mortificar a própria carne, que é a raiz. Não é de estranhar, pois, que antes que possa se livrar de um pecado surge a outro. Hoje, portanto, devemos resolver o problema da fonte do pecado. Quem é bebê em Cristo precisa compreender o significado mais profundo da cruz, pois ainda é carnal. O propósito de Deus é crucificar com Cristo o velho homem do crente, para que se cumpra aquilo que está escrito, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Com as suas paixões e concupiscências. Lembremos-nos de que a carne, juntamente com suas paixões e desejos fortes, que foi crucificada. Do mesmo modo que o pecador foi regenerado e redimido dos seus pecados através da cruz, o bebê em Cristo, que é carnal, deve ser liberto do domínio da carne também pela cruz, a fim de poder andar segundo o Espírito, e não mais segundo a carne. A partir daí, não demorará muito para que ele se torne um cristão espiritual. Vemos, aqui, o contraste entre a queda do homem e a operação da cruz. A salvação efetuada pela última é precisamente o remédio para a primeira. Em verdade, um é perfeitamente adequado ao outro. Em primeiro lugar, Cristo morreu na cruz pelo pecador, para perdoar seu pecado. Agora, um Deus santo pode perdoar-lhe em bases justas. Em segundo lugar, o pecador também morreu na cruz com Cristo, para deixar de ser dominado pela carne. Só isso pode capacitar o Espírito do homem a reconquistar sua posição certa, a de domínio, fazendo do corpo seu servo exterior, e da alma, o intermediário. Dessa forma, o Espírito, a alma e o corpo são restaurados à posição original, diantes da queda. Se desconhecermos o significado da morte aqui descrita, jamais seremos libertos. Que o Espírito Santo possa nos revelar isso. A frase, os que são de Cristo Jesus, refere-se a todo crente no Senhor. Todos os que creram nele e nasceram de novo pertencem a ele. O fator decisivo para todos nós é nossa ligação a Cristo em vida, e não o nosso nível espiritual, nem o trabalho que realizamos para o Senhor, nem a libertação do pecado, nem a vitória sobre as paixões e desejos da carne, nem a plena santificação. Em outras palavras, a questão é apenas saber se a pessoa foi regenerada ou não. Ela creu no Senhor Jesus como seu Salvador, ou não. Se creu, não importa seu estado espiritual agora, seja ele de vitória ou de derrota, ela crucificou a carne. Portanto, a questão que temos de estabelecer não é moral, nem tem a ver com a vida espiritual, nem com conhecimento ou trabalho. Consiste simplesmente em saber se somos do Senhor, ou não. Se somos, já crucificamos a carne na cruz. Está claro que a ideia aí não é de que vamos crucificá-la no futuro, nem de que a estamos crucificando, mas, sim, que já crucificamos. É conveniente ser mais explícito aqui. Vimos que a crucificação da carne não depende de experiências, por mais extraordinárias que elas sejam. Depende apenas da obra consumada por Cristo na cruz, os que são de Cristo Jesus, tanto os fracos como os fortes, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Uma pessoa diz que ainda peça, Deus diz que ela foi crucificada na cruz. Nós dizemos que nosso mau gênio persiste, a resposta de Deus é que fomos crucificados. Dizemos que nossa lacívia continua muito intensa, o Senhor mais uma vez réplica que nossa carne foi crucificada. Nesse momento, por favor, não vamos olhar para nossa experiência, mas atentar exatamente para o que Deus nos diz. Se não ouvirmos sua palavra, mas, em vez disso, ficarmos olhando diariamente para nossa condição, não poderemos entrar na realidade da crucificação de nossa carne. Não nos importemos com os sentimentos e a experiência. Deus diz que nossa carne foi crucificada, portanto ela foi crucificada. Vamos simplesmente acatar o que diz a palavra do Senhor, e teremos a experiência. Quando Deus diz que a carne foi crucificada, devemos responder. Amém, verdadeiramente minha carne foi crucificada. Assim, agindo com base na palavra, veremos que nossa carne realmente está morta. Os crentes de Corinto haviam se entregado aos pecados de fornicação, inveja, contenda, espírito faccioso, litígio e muitos outros. Sem sombra de dúvida, eles eram carnais. É verdade que eram bebês em Cristo, mas eram de Cristo. Será que podemos dizer que a carne daqueles crentes carnais tinha realmente sido crucificada? Com certeza, sim. Até mesmo eles tinham crucificado a carne. Como assim? Precisamos saber que a Bíblia não diz para sermos crucificados, ela simplesmente afirma que fomos crucificados. Precisamos entender que não temos de ser crucificados individualmente, mas que fomos crucificados juntamente com Cristo. Gaiatas 2.20, Romanos 6.6 Se é uma crucificação conjunta, no momento em que o próprio Senhor Jesus foi crucificado, nossa carne também foi crucificada. Além do mais, a crucificação conjunta não é imposta a cada um de nós individualmente, pois foi o Senhor Jesus quem nos levou à cruz, quando foi crucificado. Por conseguinte, Deus considera a nossa carne como já tendo sido crucificada. Para Ele, isso é um fato consumado. Seja qual for a nossa experiência pessoal, Deus declara que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. O que temos a fazer para tomar posse dessa morte é crer na palavra de Deus. Não temos de nos preocupar em descobrir como ela se processa. Tampouco precisamos dispensar muita atenção à nossa experiência pessoal. Nossa atitude deve ser a seguinte, Deus diz que minha carne foi crucificada. Então creio que ela está de fato crucificada. Reconheço que o que Deus diz é verdade. Agindo dessa forma, logo esse fato será uma realidade para nós. Se olharmos para a verdade de Deus primeiro, a experiência virá depois. Do ponto de vista divino, esses coríntios já tinham crucificado a carne com o Senhor Jesus. Do ponto de vista deles, Porém, certamente não possuíam uma experiência pessoal de crucificação. Talvez isso se devesse ao fato de desconhecerem a verdade de Deus. Por isso, o primeiro passo para o livramento é encarar a carne segundo o ponto de vista divino. E qual é ele? Não é tentar crucificar a carne, mas reconhecer que ela já foi crucificada. Não é andar conforme o que vemos, mas segundo nossa fé na palavra de Deus. Se reconhecermos firmemente que a carne já foi crucificada, poderemos avançar na experiência de resolver o problema dela. Se vacilarmos nisso, perderemos a possibilidade de entrar na posse definitiva dessa experiência. Para experimentar a crucificação conjunta, devemos, primeiro, colocar de lado nossa situação atual, e simplesmente confiar na palavra de Deus. O Espírito Santo e a experiência Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos mortos. Romanos 7, 5 a 6 Por causa disso, a carne não tem mais domínio sobre nós. Nós já cremos e reconhecemos que nossa carne foi crucificada. Só agora, então, podemos voltar a nossa atenção para a questão da experiência. Embora demos mais ênfase à experiência, agarramos-nos com firmeza a realidade de que fomos crucificados com Cristo. Aquilo que Deus fez por nós e o que experimentamos da obra completa realizada por Ele, apesar de serem dois fatos distintos, são inseparáveis. Deus fez o que deveria fazer. A pergunta agora é esta. Que atitude assumimos para com a obra consumada? Ele crucificou nossa carne, não apenas de forma nominal, mas em realidade. Se cremos e exercitarmos nossa capacidade de escolha para optar pelo que Deus realizou para nós, isso se tornará nossa experiência. Deus não pede que façamos nada, pois Ele já fez tudo. O Senhor não ordena que crucifiquemos nossa carne, porque Ele já o fez. Você crê que isso é verdade? Deseja que se torne realidade em sua vida. Se cremos e desejarmos, então cooperaremos com o Espírito Santo para obtermos uma experiência rica. Em Colossenses 3, 5, Paulo roga, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, carnal. Esse é o caminho em direção à experiência. O pois indica que isso é consequência daquilo que vem antes, no verso 3, a saber, morrestes. O morrestes, é o que Deus realizou para nós. Por que morrestes, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, carnal. A primeira menção de morte aí é a nossa posição real em Cristo, a segunda, nossa experiência de vida. O fracasso dos crentes hoje se deve ao fato de não enxergarem a relação existente entre essas duas mortes. Alguns, que só enfatizam a experiência de morte, tentam reduzir sua carne a nada. Consequentemente, a carne deles torna-se mais viva após cada tentativa. Outros reconhecem que a carne foi realmente crucificada com Cristo, mas não buscam o cumprimento disso em sua vida. Nenhuma dessas atitudes nos leva à crucificação da carne. Se quisermos mortificar nossos membros, primeiro precisaremos ter uma base para isso. Caso contrário, estaremos simplesmente confiando nas próprias forças. Nosso empenho pessoal, por maior que ele seja, jamais pode nos trazer a experiência desejada. De igual modo, se nossa crucificação com Cristo ficar restrita apenas ao entendimento, isto é, se não exercitarmos a realização em nós da obra por ele consumada, esse conhecimento será inútil. Para reduzir a carne a nada, precisamos primeiro reconhecer nossa identificação com Cristo em sua morte. Depois de conhecer essa identificação, precisamos exercitar a mortificação. As duas atitudes devem caminhar juntas. Se nos contentarmos apenas em perceber a identificação, enganamos a nós mesmos, achando que agora somos espirituais, e que a carne foi destruída. Por outro lado, se, ao reduzir a nada os seus efeitos iníquos, dermos a eles uma ênfase demasiada e não tomarmos uma posição de morte para com a carne, estaremos incorrendo no mesmo engano. Se nos esquecemos de que a carne está morta, nunca poderemos fazer com que os seus feitos cessem. O fazer morrer depende do morrestes. Fazer morrer significa aplicar a morte do Senhor Jesus sobre todas as obras da carne. A crucificação do Senhor Jesus tem uma autoridade enorme. Consome tudo o que encontra. Como já nos unimos com Ele em sua crucificação, podemos aplicar sua morte a qualquer membro que é tentado à concupiscência, reduzindo-o imediatamente a nada. Unir-nos com Cristo em sua morte significa que esta passa a ser um fato consumado em nosso espírito. O que o crente deve fazer em seguida é trazer essa morte verdadeira para fora do seu espírito, e aplicá-la aos seus membros, cada vez que sua concupiscência despertar. Essa morte espiritual não é algo definitivo. Toda vez que o crente deixar de vigiar, ou então perder a fé, a carne certamente vai se mover de maneira impetuosa. Quem deseja se conformar plenamente à morte do Senhor, deve, incessantemente, reduzir a nada os feitos dos seus membros, a fim de que aquilo que opera no espírito possa se aplicar no corpo também. Mas, de onde vem o poder para aplicar a crucificação do Senhor nos nossos membros? É a pelo espírito, ensina Paulo, que mortificamos os feitos do corpo, Romanos 8, 13. Para o crente mortificar esses feitos, ele precisa contar com o Espírito Santo, a fim de traduzir a crucificação com Cristo em experiência pessoal. Precisamos crer que o Espírito Santo vai ministrar a morte a qualquer elemento que precise morrer. Nossa carne foi crucificada com Cristo, por isso não necessitamos, hoje, ser crucificados novamente. O que temos a fazer agora é aplicar, pelo Espírito Santo, a morte consumada do Senhor Jesus na cruz, em nosso benefício, a qualquer obra ímpia do corpo que tente se manifestar. Esta será, então, anulada pelo poder da morte do Senhor. As obras ímpias da carne podem surgir a qualquer momento e em qualquer lugar. Por conseguinte, se nós, pelo Espírito Santo, não nos apropriarmos continuamente do poder da morte santa do Senhor Jesus, não poderemos triunfar. Todavia, se dessa forma não dermos lugar aos feitos do corpo, o Espírito Santo, que em nós habita, finalmente realizará o propósito de Deus, deixando sem ação o corpo do pecado. Romanos 6, 6 Então, apropriando-se da cruz, o bebê em Cristo será liberto do poder da carne, unindo-se ao Senhor Jesus na sua vida ressurreta. Daí em diante, o cristão deve andar no Espírito, para não satisfazer a concupiscência da carne em Gálatas 5, 16. Devemos nos lembrar sempre de que, por mais que a cruz do Senhor Jesus tenha penetrado em nossa vida, sem uma constante vigilância, não podemos evitar novas agitações das obras iníquas dos nossos membros. Sempre que um servo de Deus deixa de seguir ao Espírito Santo, imediatamente volta a seguir a carne. Em Romanos 7, a partir do versículo 5, Deus desvenda para nós a realidade da nossa carne, por meio do apóstolo Paulo, que descreve o ego do cristão. No momento em que este deixa de ouvir o Espírito Santo, passa a enquadrar-se no padrão de vida carnal aí descrito. Alguns acreditam que, pelo fato de Romanos 7 estar entre os capítulos 6 e 8, a atividade da carne se torna um fato do passado, tão logo o crente passe por ela e entre na vida do Espírito, descrito em Romanos 8. Na realidade, as experiências dos capítulos 7 e 8 ocorrem simultaneamente. Toda vez que o crente deixa de andar no Espírito, conforme o padrão exposto em Romanos 8, logo entra na experiência de Romanos 7. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Versículo 25. Podemos observar que Paulo conclui a descrição da experiência narrada antes do verso 25, utilizando a expressão, de maneira que ele fracassa totalmente até o versículo 24. No versículo 25, ele obtém a vitória, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 25. Ao alcançar a vitória sobre a constante derrota, Paulo diz, eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Aqui ele diz que sua nova vida deseja o que Deus deseja. Entretanto, isso não é tudo, pois logo em seguida, ele declara, mas, segundo a carne, da lei do pecado. E isso ele diz depois da vitória mencionada no verso 25. A dedução óbvia é que, por mais que ele sirva a lei de Deus na sua mente, sua carne sempre vai servir à lei do pecado. Por mais que ele seja liberto da carne, esta permanece imutável, e continua servindo à lei do pecado. Verso 25. Pois a carne é sempre carne. Nossa vida no Espírito Santo pode aprofundar-se, mas isso não vai alterar a natureza da carne, nem impedir que ela seja escrava da lei do pecado. Portanto, se desejarmos ser guiados pelo Espírito Santo, Romanos 8,14, e libretos da opressão da carne, devemos modificar as obras ímpias do corpo, andando conforme o Espírito Santo. A existência da carne Observemos cuidadosamente que, embora possamos modificar a carne, tornando-a ineficaz, é esse o verdadeiro significado de destruir, em Romanos 6,6, ela ainda subsiste. É um grande erro achar que a carne já foi erradicada, e que a natureza pecaminosa está aniquilada por completo. Tal ensinamento falso leva as pessoas a se desviarem. A vida regenerada não altera a carne. O fato de estarmos crucificados com Cristo não extingue a carne. O Espírito Santo, que em nós habita, não impede que andemos segundo a carne. Esta, com sua natureza carnal, permanece perpetuamente no crente. E sempre que houver oportunidade, ela entrará em ação. Vimos, anteriormente, que existe uma relação íntima entre o nosso corpo e a carne. Só seremos libertos da carne, de forma a impedir por completo sua atividade, depois que formos libertos deste corpo. O que é nascido da carne é carne. Ela só será erradicada depois que este corpo corrompido de Adão for transformado. Nosso corpo não foi ainda redimido. Romanos 8,23 Ele aguarda a redenção, na volta do Senhor Jesus, 1 Corintios 15,22-23, 42-44. 51-56, Filipenses 3,20-21, 1 Tessalonicenses 4,14-18. Portanto, enquanto estivemos no corpo, devemos estar permanentemente alerta, para que a carne não manifeste suas obras ímpias. Nossa vida aqui na Terra pode, no máximo, ser comparada com a de Paulo, que declarou, embora andando na carne, não militamos segundo a carne segundo a Coríntios 10 horas e 3 minutos. Ele ainda possuía um corpo, por isso continuava andando na carne. Entretanto, por causa da natureza corrompida da carne, não militava segundo a carne. Sim, ele andava na carne, mas não andava pela carne. Romanos 8,4 Enquanto o crente não for liberto do corpo físico, não estará totalmente liberto da carne. Fisicamente falando, ele deve viver na carne, Gálatas 2,20 Espiritualmente falando, ele não precisa, nem deve militar segundo a carne. A conclusão óbvia, com base em 2 Coríntios 10,3, é que, estando no corpo, Paulo poderia militar segundo a carne, embora vejamos no versículo 4 que ele não agia dessa forma. Assim sendo, ninguém pode dizer que sua carne não é mais potencialmente ativa. Desse modo, a obra consumada por Cristo na cruz e sua contínua aplicação pelo Espírito Santo à nossa vida são inseparáveis. Devemos atentar bem para esse ponto, pois ele é de tremenda importância. Se um crente achar que atingiu a santificação plena e que já não tem a carne, cairá no erro da presunção ou da indolência, destituída de vigilância. Precisamos ressaltar que os filhos de pais regenerados e santificados ainda são da carne. Necessitam da experiência do novo nascimento como os filhos de qualquer incrédulo. Ninguém pode dizer que não está na carne e que não precisa nascer de novo. O Senhor Jesus afirmou que o que é nascido da carne é carne. João 3, 6 Se aquele que é nascido é carne, quem o deu à luz deve ser carne também, pois só a carne pode gerar a carne. A prova concreta de que os pais não estão completamente libertos da carne está no fato de seus filhos serem carnais. Os salvos transmitem a seus filhos sua natureza caída, tão somente porque a princípio era essa sua natureza também. Eles não podem comunicar a natureza divina, recebida na regeneração, porque esta não era originalmente deles. Eles a receberam depois, individualmente, como um dom gratuito de Deus. O fato de os crentes comunicarem sua natureza pecaminosa a seus filhos mostra que ela está sempre presente neles. Visto sob esse enfoque, chegamos à conclusão de que uma nova criatura em Cristo, nesta vida terrena, jamais recupera totalmente a condição de que Adão desfrutava antes da queda, pois o corpo, pelo menos, está ainda aguardando a redenção. Romanos 8, 23 Aquele que é uma nova criatura continua abrigando a natureza pecaminosa dentro de si. Ainda está na carne. Seus sentimentos e desejos por vezes são imperfeitos, e são menos nobres do que os que Adão tinha antes da queda. Só depois que a carne humana for erradicada, é que ele poderá ter sentimentos, desejos ou amor perfeitos. O homem jamais pode alcançar uma condição em que esteja fora do alcance do pecado, visto que a carne subsiste. E se o crente não seguir o Espírito Santo, mas, pelo contrário, sujeitasse a carne, certamente estará sob as rédeas dela. Todavia, a despeito dessa realidade, não devemos mutilar a salvação realizada por Cristo. A Bíblia diz, em muitos lugares, que qualquer um que tenha sido gerado de Deus e esteja cheio do Senhor, não tem inclinação para o pecado. Contudo, isso não quer dizer, de modo categórico, que não haja possibilidade de ele abrigar um desejo pecaminoso. Vamos ilustrar. Sabemos que a madeira flutua, que ela não tem tendência para afundar, mas isso não significa que ela seja insubmergível. Se ficar bastante encharcada, ela afundará. Contudo, a tendência natural de um pedaço de madeira é não afundar. Semelhantemente, Deus nos salvou até o ponto de não termos tendência para pecar, mas não a ponto de sermos incapazes de pecar. Se um crente permanece totalmente inclinado para o pecado, ele é da carne, e ainda não se apropriou da salvação plena. O Senhor Jesus é capaz de nos inclinar para longe do pecado, todavia devemos também ser vigilantes. Sob a influência do mundo e a tentação de Satanás, a possibilidade de pecar permanece em nós. É claro que o crente deve compreender que, em Cristo, ele é uma nova criatura. Nessa condição, o Espírito Santo habita em seu espírito. Esse fato, junto com a morte de Jesus operando ativamente em seu corpo, pode capacitá-lo a ter uma vida santa. Tal vida só é possível porque o Espírito Santo aplica a cruz à carne do crente, modificando os feitos do corpo. Ela, então, deixa de ser ativa. Isso não significa, todavia, que o crente não tenha mais a carne, pois ele continua a possuir a carne pecaminosa e tem consciência de sua presença e de sua condição de corrupção. O próprio fato de a natureza pecaminosa ser transmitida aos filhos comprova, sem nenhuma sombra de dúvida, que o que possuímos agora não é a perfeição natural que Adão teve antes de pecar. O crente deve confessar que, mesmo numa fase de grande santidade, ele pode experimentar momentos de fraqueza. Os maus pensamentos entram em sua mente sem que ele o queira. Ele deixa escapar palavras inconvenientes sem perceber. Algumas vezes sente dificuldade em submeter sua vontade ao Senhor, e, bem no fundo, ele pode até mesmo abrigar a ideia de que é autossuficiente. Isso nada mais é que as obras da carne. Portanto, é necessário que os crentes saibam que, a qualquer momento, a carne pode voltar a exercer seu domínio. Ela não foi erradicada do corpo. Contudo, a presença dela no crente não significa que ele não possa se santificar. Somente quando rendemos nosso corpo ao Senhor, Romanos 6, 13, é que é possível não estarmos mais sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Senhor. Se seguirmos o Espírito Santo e mantivemos a atitude de não permitir que o pecado reine em nosso corpo, Romanos 6, 12, ficamos livres de tropeçar e experimentamos uma vitória permanente. Nosso corpo, assim liberto, torna-se o templo do Espírito Santo e acha-se livre para fazer a obra de Deus. A maneira de nos mantermos livres do domínio da carne deve ser exatamente a mesma pela qual adquirimos essa libertação. Trata-se daquela conjuntura de vida ou morte em que o crente diz sim a Deus e não a carne e que não é um acontecimento definitivo. O crente precisará manter, por toda a vida, uma atitude afirmativa para com Deus e uma resposta negativa para com a carne. Nenhum crente hoje pode chegar a um ponto em que se encontre acima da tentação. Como é necessário vigiar e orar, e até mesmo jejuar, para que possamos aprender a andar segundo o Espírito Santo? Contudo, não devemos enfraquecer nem o propósito de Deus, nem nossa própria esperança. Podemos pecar, mas não devemos. O Senhor Jesus morreu por nós e crucificou com ele a nossa carne. O Espírito Santo habita em nós, para aplicar em nós o que Jesus realizou. Temos a possibilidade absoluta de não sermos governados pela carne. A presença da carne não significa necessariamente que temos de nos entregar a ela, mas constitui um apelo para vivermos em vigilância. A cruz sacrificou a carne completamente. Se nos dispusemos a reduzir a zero as obras ímpias do corpo, pelo poder do Espírito Santo, experimentaremos realmente a obra consumada da cruz assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificar-des os feitos do corpo, certamente, viverês. Romanos 8, 12 e 13 Como Deus já nos concedeu tal graça e salvação, se continuarmos a seguir a carne, a culpa é toda nossa. Não somos mais devedores a ela, como éramos antes de conhecer essa salvação. Portanto, se, agora, persistimos em viver pela carne, é porque queremos viver assim, não porque somos obrigados a isso. Muitos crentes maduros têm experimentado vitória constante sobre a carne. Embora ela permaneça neles, seu poder acha-se reduzido praticamente a zero. A vida, a natureza e as atividades dela, pela cruz do Senhor e no poder do Espírito Santo, encontram-se de tal forma inoperantes que é como se não estivesse presente. Devido à profunda e persistente operação da cruz, e à fidelidade do crente em seguir o Espírito Santo, a carne, embora existindo, perde toda a sua força. Até mesmo seu poder para estimular os cristãos parece estar anulado. Todo crente pode obter esse triunfo completo sobre a carne. Se, pelo Espírito, modificar-des os feitos do corpo, certamente, vivereis. O relacionamento total, expresso nesse versículo, depende da partícula se Deus fez tudo o que é necessário. Não resta mais nada para Ele fazer. Cabe a nós, agora, tomar uma posição. Se negligenciarmos essa salvação perfeita, como escaparemos nós? Se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Isso é um aviso. O crente que viver segundo a carne, apesar de regenerado, certamente irá se perder em seu caminhar espiritual, como se não estivesse vivo. Se, pelo Espírito, vivemos, também morremos, mas na morte de Cristo. Essa morte é autêntica, porque reduz a nada as obras da carne. De uma maneira ou de outra, morreremos. Que morte você escolherá, meu irmão, a que provém da carne ativa, ou a que decorre do Espírito ativo? Se a carne estiver viva, o Espírito Santo não poderá viver ativamente. Que vida você prefere, a da carne ou a do Espírito? A provisão de Deus para nós é que a carne, com toda a sua força e as suas atividades, esteja sob o poder da morte de Cristo na cruz. O que está faltando em nós nada mais é do que morte? Temos de ressaltar muito esse fato antes de falarmos de vida, porque não pode haver ressurreição sem primeiro haver morte. Estamos desejosos de obedecer a vontade de Deus. Somos submissos, de maneira a permitir que a cruz de Cristo se manifeste de forma prática em nossa vida. Se assim for, devemos, pelo Espírito Santo, mortificar todos os feitos ímpios do corpo. Extraído do livro Homem Espiritual Vatmani Homem Espiritual Homem Espiritual Obrigado.